Oi gente, tudo bem? Aqui é a Thayla Oliveira do canal Ruiva Tingida. Ao invés de ficar explicando um monte de coisa, hoje a gente vai direto ao ponto. Eu vou mostrar pra vocês uma customização de uma peça que eu já tô querendo fazer há um tempo. Sabem aquelas saias de inspirações de Pinterest, de Instagram, elas são jeans com botões na frente? Então, nós vamos precisar só de duas pernas de calça pra isso. Eu, no caso, peguei duas pernas de uma calça masculina que foi encontrada num brechó. E eu vou mostrar pra vocês não só a minha cara nesse vídeo, essa foi só a introdução. Nós vamos aqui pro chão pra ver o passo a passo. DIY The Flash. Os equipamentos são esses aqui. Botões de calça jeans. Eu paguei em média um real cada botão desse. No final eu vou explicar como vocês vão colocar. Um martelinho, mas vocês podem usar aquele pau de macarrão, macetadores de alho, alguma coisa que possa fazer a pressão no botão. Alfinetes, uma fita métrica, tesoura ou outros instrumentos de corte e desmanchador de costura, nesse caso. E esse aqui é um giz, mas pode ser giz de lousa. Bom, aqui estão as barras. E agora o que vocês vão precisar fazer? Descosturem com a tesoura ou com os outros instrumentos que vocês possam ter aí pra descosturar a barra pra saber que cor que ela tá. Se essa calça lá for muito usada, a cor de dentro pode atrapalhar, então você vai ter que cortar isso fora. Descosture isso primeiro. Aí você escolhe um dos lados, eu vou escolher esse lado que só tem uma costura, e cortar esse filete aqui de costura. Cuidado pra não perder muito tecido, porque senão pode ser que a saia não sirva em você depois. Então descostura a barra e corta essa parte aqui. Acabei de descosturar as barras, não sei se vocês conseguem observar aqui no vídeo, mas houve uma diferença de cor. Então aqui essa barrinha eu não vou nem descosturar, eu vou cortar fora. Cuidado pra não cortar demais. E aí eu vou cortar a lateral que eu disse pra vocês, tá bom? Bom, agora eu já tenho uma frente e uma costa descosturadas. Aqui onde já era a barra, eu vou deixar ela virada pra dentro mesmo, porque senão vai ficar essa marca aparecendo. E eu quero um cos de 3cm. Então eu pego a minha fita métrica, ou no caso a régua, se vocês quiserem usar. E faço marcas com giz de 3cm aqui. Isso vai sair do comprimento, então se certifiquem de que a perna que vocês pegaram vai dar certo no final, se você gosta de saia curta ou coisa assim. A de baixo já tá marcadinha, tá bom? Aí o que eu vou fazer? Essa aqui que eu marquei 3cm, eu vou cortar um pouquinho a mais pra dar uma sobra de costura. Mas bem pouquinho, que é como eu disse, vai sair do comprimento da sua saia. Vamos lá. Essa outra eu tinha marcado já com 4cm, que é o tamanho que eu cortei aquele outro ali. Agora eu tenho uma frente, uma costa e dois cos. O cos a gente deixa um pouquinho de lado. E agora a gente decide qual vai ser a folha da calça, a perna da calça, que vai ser a nossa costa e a nossa frente. Vou separar essa aqui como a minha costa, tá? Vocês vão agora, definindo a frente, vocês vão pegar o tamanho da sua cintura, meçam a sua cintura com a fita métrica. A minha é 64 e dividam 64, no caso que é a minha medida, em 4 partes, que é o que a gente vai colocar nessa metade dividida em 2 aqui. Um quarto desse tamanho é 16. Eu vou marcar aqui um centímetro de costura e o 16 daqui em diante. Agora eu tenho esse pedaço todo aqui pra colocar os meus botões. Nesse caso a gente vai ter que cortar também esse pedaço que tem a costura. Só a frente, tá gente? Depois que vocês fizeram essa divisão e cortaram aqui a sua frente, essa palinha que vai sobrar aqui, esse pedaço, vai ser o pedaço dos botões de vocês. Então, o que vocês fazem? Marquem embaixo também qual vai ser a distância, né? Põe o pedaço aqui que vai ser a costura. Coloca aqui um centímetro também e marca os 16, que aqui vai ser a sua outra sobra. Um lado vai botão e o outro casinha, tá bom? Agora eu vou pra máquina de costura, vocês fazem na mão ou na máquina de vocês. Aqui eu vou fazer um zigue-zague, bem nessas beiradinhas e vou virar esse pedaço aqui em 2. Onde tá essa minha marcação dos 16, eu vou ver quantos centímetros sobrou aqui, no caso 5. Então, eu vou marcar 2,5 cm. É aqui que vai ser o meio onde vai ser costurado. Marque certinho até o final. E faça isso do outro lado também. Eu vou pra máquina de costura e já volto. Já com a frente costurada aqui, dos dois lados, é nesse meio que vai ficar os botões. Mas isso a gente deixa um pouquinho pra depois. Já que a gente já tá costurando, eu já cortei as frentes do cos aqui e atrás. Então, o que que a gente vai fazer? Naquela marcação de giz que a gente fez, a gente vai colocar a frente, a parte da pala que vai ficar pra frente, na frente da saia. Então, costurem ela aqui, ó. Marquem o meio certinho. E costurem aqui, toda essa parte de cima. A mesma coisa na frente. Coloquem a parte que vai aparecer da pala, na parte que vai à frente da saia. E aí, costurem aqui também. No máximo, 1 cm de costura, dos dois lados. Eu vou lá costurar e já trago isso prontinho pra vocês, tá? E voltei com o cos da calça todo costurado já. Aqui estão as duas frentes, as duas metades da frente. E esses próximos passos já vão finalizar a saia e nós já vamos conseguir colocar os botões, tá bom? Esse pedaço aqui que eu falei que ia ficar pra dentro, o que a gente vai fazer é pegar essa costura que nós fizemos por dentro e virar ela bem pra cima e virar essa parte aqui pra dentro. Pra ficar um acabamento bonitinho, a gente costura bem rente a essa linha aqui. Porque aí a costurinha já vai ficar virada pra dentro e o cosmo vai ficar virando pra fora. Depois de feito isso, vocês vão fazer isso nas duas metades da frente e na parte inteira das costas, que eu já costurei também, vira essa costura pra dentro e põe isso aqui por cima. E aí, costura rente aqui. Depois disso, vocês já podem já colocar a medida aqui de trás, que aqui não vai ser 16, vocês já marcam 32, né? No meu caso, é 32, que é a outra metade da minha cintura. E aí, costura essa frente aqui em cima. Depois de feito essa costura, que eu já vou fazer de uma vez lá atrás, vocês vão pegar a parte da frente e costurar aqui em cima. Coloca o meio e o passador de botão junto. E aí, costurem as laterais aqui certinho, tá? Certifiquem-se de que a costura aqui vai casar, porque senão fica aquela coisa assim meio torta, tá bom? Eu vou fazer isso lá, costurar os cos e prender as duas metades, já na minha cintura, no tamanho da minha cintura. Então, aqui na frente tem que ter 32 e aqui atrás 32. Aí, eu vou passar uma costura de cima a baixo. E aí, eu volto pra mostrar como que a gente vai colocar os botões, tá bom? Agora, com o cos costurado e a frente costurada nas costas, eu marquei a parte que eu quero que os botões fiquem e a parte que eu quero que a casinha vá pra fechar os botões. Os botões, eu quero que eles fiquem 5 centímetros de distância um do outro. Então, eu já fiz umas bolinhas aqui de 5 em 5 centímetros. Esses botões de calça, eles têm uma agulhinha que vai por baixo, por baixo do botão e o outro que tampa essa agulhinha. Pra colocar essa agulhinha de baixo, ele não é muito pontudo, ele não fura o tecido. Eu furo com a tesoura, eu furo com a tesourinha onde ele vai pra colocar ele no buraco. Faço isso. Aí, eu coloco essa parte aqui por baixo e esse aqui vai por cima. Só que ele precisa de pressão. Eu viro ele aqui, coloco um tecido embaixo pra não machucar ele. E outro tecido em cima. Agora... Aí, ele já tá fixo. Eu vou fazer... vou colocar os outros 6 botões. Vou fazer um buraquinho que caiba eles aqui nesse outro lado. E cortar aqui certinho pra barra ficar certa. Aí, eu vou voltar ela desse jeito pra vocês. E aí, vocês veem como ficou. Bom, gente. O resultado foi esse. E agora, eu vou colocar ela no corpo pra mostrar pra vocês, tá bom? Bom, gente. O resultado foi esse. Eu tive que gravar o final do vídeo no dia seguinte do que eu fiz, porque eu tive um problema com o cartão. Mas foi esse. Eu gostei bastante, só que ela ficou curta. Então, provavelmente, eu vou fazer outra. E essa aqui, eu vou fazer o que for preciso pra deixar ela no brechó bonitinha como peça feita pro brechó. Tá bom? Desculpem, eu não tô igual no início do vídeo, porque eu tive que gravar esse final hoje domingo, dia seguinte do vídeo que eu fiz a saia. Então, eu queria agradecer vocês que ficaram até agora, assistiram esse final, viram o resultado. E é os que vão fazer a saia também, porque eu espero ver o resultado de vocês também. Desculpem pelo vídeo estar diferente, vão ter uns barulhos aqui, porque tem uma igreja aqui na frente e, às vezes, o som entra aqui. Muito obrigada por ter vindo mais uma semana, por ter assistido o vídeo. Volte semana que vem, que eu vou trazer mais matérias legais, tá bom? Um beijo da Ruiva Atingida. Até terça.